Deus vai na frente, abriendo os caminhos Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordenar os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém desfechar Ele trabalha pra quem ele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor 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 Com muita glória ao Senhor Com muito louvor Com muita louva